Fala meu brother, meu irmão, meu melocotor. Então, mais uma data especial, né velho? Mais um dia especial. Se eu não me engano, 25º aniversário como amigos juntos aí, nessa caminhada. Só a gente sabe que a gente já passou, né velho? E mais uma vez eu quero pedir pro Papai do Céu pra te abençoar, cara. Te dar paz, saúde, felicidade, amor. Você cresceu, velho, virou um homem bom, um pai de família. E eu quero que o Papai do Céu continue te abençoando, velho. Você tem um coração muito bom. E você sabe que você tá aqui, ó, no meu peito, velho. Você é meu melhor amigo e vai tá guardado sempre aqui, cara. Te amo pra caralho, velho. Te amo demais. Aproveita essa data aí, irmão. Um beijo. Feliz aniversário! Feliz nível, primo! Felicidades! Não é todo dia que a gente faz 40 anos, né cara? Já? Que alegria! Tá velho pra caralho. Tá velho, mas enfim. Tá com saúde, tá bem, tá rico, não é mesmo, querido? Primo, feliz nível, amor. A gente te ama muito. E queria te desejar muita felicidade, curtição, alegria, cervejas maravilhosas, artesanais, viagens, passeios. Muita felicidade e amor com a Lá, linda. Oi lá, linda! E com os pequerruxinhos que a gente ama muito também. Com os pimpolhos, com essa família linda que você construiu. E esse homem responsável, nobre. Que homem, que homem. Que você se tornou. Tenho muito orgulho de você. Te vi crescer, meu irmãozinho. Te cargou no colo. Não, não dava, ele era uma bolota. Até hoje. E tenho muito orgulho de você, do homem que você se tornou, do pai de família, do marido. E você é foda, eu te amo muito. Ô velho, parabéns, felicidades, tudo de melhor. Você sabe que você mora no meu coração, né? A gente construiu uma conexão muito legal. E, cara, muito feliz de poder fazer parte da vida de vocês, de acompanhar. Vocês são super especiais pra mim. Só te desejo coisa boa, cara. Sempre. Tudo de melhor. Êêêê! Feliz lindas! Feliz aniversário! Beijo, coraçãozinho! Beijo, primo! Uuuh! Falou! Ô, burrão! Parabéns pra você aí, meu camarada. Felicidades, tudo de bom. Mesmo longe, tá ligado que isso é meu. Falou? Qualquer coisa que precisar, tamo junto. Falou, meu parceiro? Beijo, te amo. Falou? Felicidades aí. Oi, Jossi. Feliz aniversário. A tia tá te mandando essa mensagem. Te desejar um feliz aniversário. Dizer pra você que essa data se repita por muitos e muitos anos. E que você continua sendo esse filho maravilhoso, esse pai maravilhoso, abençoado por Deus. E que você nunca seja diferente, seja sempre um grande homem pra sua família. E quero te dizer que mesmo estando distante, a gente tá sempre presente um no coração do outro. Você é um grande homem. Você é muito especial pra tia, tá? A tia te ama. Beijos. Feliz aniversário. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Te amo. Oi, primo. Passando pra desejar um feliz aniversário. Muita paz, saúde. Que Deus continue abençoando essa pessoa maravilhosa que você é. Parabéns. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei Tem gente que está do meu lado que você mais deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Эm